Como que eu tar um bloco de patchwork? Como que eu escolho meu tar esses blocos? Muitas vezes a gente se inspira no bloco, não com o design do bloco, mas com o design do tecido. E o tecido desse bloco é cheio de abelhinha. Vou fazer um desenho para você ver como que eu vou planejar essas abelhinhas. Aqui eu vou fazer só o voo da abelha, porque ela já está voando, já tem abelhinha, tá? Essa caneta ela sai com o ar ou com uma borrifadinha de água. A partir daqui eu vou jogar um, dois, e aqui que eu vou fazer a minha abelhinha. Ó, um, dois, três. Aí eu vou fazer a cabecinha. Aqui a asinha. E aqui volta para o ferrãozinho. E a partir daqui, de novo, ó, vou fazer mais um preenchimento de voo da abelha. Vou seguir nessa linha. Então, vamos para a máquina. E agora aqui eu vou fazer só o voo da abelha. E agora aqui eu vou fazer só o voo da abelha. E aí 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 O que que você acha que eu devo quiltar aqui nesses triângulos? Eu já logo pensei uma colmeia, gente. Será que vai ficar parecendo uma colmeia? Eu acho que tá parecendo uma colmeia e agora eu vou fazer mais algumas colmeias aqui. Eu sempre falo, né, que o quilting é o meu trabalho na frente e o meu presente atrás, porque atrás é o que a gente realmente visualiza. Olha só, e aí, curtiu? A forma de você contribuir é compartilhando esse vídeo, comentando, deixando o seu like. Um beijo grande e até amanhã!